É isso aí, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo novo no canal, certo? E no vídeo de aula de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um degradê em 10 minutos, tá? Então vai acompanhando e já vai se inscrevendo no canal pra você não perder nenhum conteúdo que eu solto aqui todos os dias, tá? E se você quer aprender mais técnicas como dominar o degradê, como dominar a finalização, como dominar os cortes de astígio, se você quer um acompanhamento meu, quer participar de chamadas ao vivo no Zoom comigo, clica no que tá na descrição e participa da minha comunidade Miles Academy Online, tá? Aonde é uma escola que você paga um valor mensal pra você poder tá lá, é uma plataforma online de recorrência que você assiste todo o conteúdo que tem lá. Lembrando que tem conteúdo toda semana e mais de 100 aulas pra você poder assistir a hora que você quiser, o dia que você quiser, fechou? Clica aí agora e venha fazer parte da nossa comunidade e ser um barbeiro diferenciado, fechou? Agora sem muita delonga, eu vou te ensinar agora como fazer um degradê em 10 minutos. Tá preparado? Então vamos lá, hein? Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo que eu vou tá fazendo aqui pra tá dominando o degradê dele em 10 minutos é trabalhando aqui já com a minha zero baixa. Por quê? O cabelo dele já tá baixo aqui já nessa lateral, ou seja, não precisou eu passar aqui o meu pente número 2, não. E na minha opinião, esses cabelos que a gente trabalha, pode vir aqui? Esses cabelos que a gente corta por semana, a cada 15 dias, é os cabelos mais fáceis que tem pra você poder fazer um degradê. Eu não vou fazer um degradê tão alto no cabelo dele, como você pode ver aqui, é como se fosse uma imitação ali de um non-fade, tá? O non-fade é um pouco mais baixo ainda, pode ficar tranquilo, isso aqui não é um non-fade, tá? Então, ó, como que eu vou tá fazendo? Marquei aqui já com a minha zero baixa. E o que que eu gosto de tá fazendo, tá? Agora tá começando aí a contar os 10 minutos. Eu gosto de trabalhar tirando e eliminando essa região de baixo. e depois eu focar, ó, eu posso trabalhar dessa forma, tá vendo aqui, ó? A máquina de acabamento, ou eu posso passar a máquina de acabamento por todo o cabelo. Por quê? A minha máquina de acabamento, ela é bem baixa. Ela é parecida com a navalha, né? Óbvio que a navalha é bem mais baixa do que a máquina de acabamento, mas ela chega bem próxima, ó, da navalha. Então, eu posso aqui preferir entre a navalha ou a máquina de acabamento e eu vou trabalhando por todo o cabelo do meu cliente, ó. Penteando pra baixo. E dando sequência por todo o cabelo dele, ó. Ó. Olha. E vamos limpando aqui bem essa lateral do cabelo dele. E eu vou tentar entregar aqui todo o cabelo dele nos 10 minutos aí, como eu prometi pra você, tá? Basicamente, o cabelo dele não tem muita coisa pra fazer. Ou seja, é só o degradê e o acabamento que tem que fazer, vai? E um risquinho aqui que tem que dar uma alinhadinha, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como você consegue fazer um degradê rápido pro dia a dia. Por quê? Muitos barbeiros querem fazer um degradê rápido pro dia a dia, só que existe um grande problema que eles têm que enfrentar, né? Que é essa questão da perfeição, de querer fazer um corte de cabelo que não é pro cliente, cara. É pro barbeiro, né? Eu até falei isso em um vídeo que eu fiz de um degradê de 15 minutos que eu falo bastante lá no vídeo. Eu não consigo ensinar bem no vídeo, né? Porque eu tô fazendo degradê rápido e tal. Eu sempre falo, cara, não faz o degradê pro barbeiro. Faz pro cliente, cara. Porque isso aqui é o que importa. O cliente que vai pagar as suas contas, é o cliente que vai colocar dinheiro no teu bolso, é você que vai agradar o cliente, não é o outro barbeiro, entendeu? Então, ó. Agora, o que que eu fiz? Eu acabei de zerar aqui com a zero baixa e agora marquei aqui, fiz a marcação com a zero alta e agora eu vou tirando toda a marcação do meu degradê, ó. Como vocês podem ver. Quantos minutos já tá? 2,45. 2,45, ó. E vou seguindo. Esse aqui, pra mim, é a parte mais chata do degradê, que é essa parte de baixo aqui, ó. Então você tem que dar uma tensão, ó. Como vocês viram, eu dei uma tensão. E agora eu vou partir, ó. Tá vendo aqui, ó? Pra esse próximo passo aqui, que é o outro lado, ó. Que eu também vou trabalhar com zero alta, ó. Zero alta, do mesmo jeito. E agora eu vou vir tirando essa marcação da zero baixa, ó. Ó. Tirando toda a marcação. E seguindo aqui, ó. Por todo o cabelo dele, ó. Ó. Olha. Tá vendo aqui, como eu vou fazer uma botinhada? E agora, eu vou começar a trabalhar com o meu pente 1,5 alto. Por todo o cabelo dele, como vocês podem ver. E logo em seguida, meu pente 1,5 baixo, ó. Então eu já passo o meu pente 1,5 alto. Limpo toda essa lateral do cabelo dele, ó. 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 Dando toda essa continuidade, penteando bem pra baixo, ó. E vamos seguindo por todo o cabelo dele, tirando bem essas marcação, ó. Logo em seguida, eu vou vir com o meu pente 1,5 baixo. Seguindo do mesmo jeito, ó. Então eu trabalhei com o pente 1,5 alto. Agora eu tô indo com o meu pente 1,5 baixo. Limpo toda essa lateral. Pra depois, só depois, eu vim trabalhando com o meu pente 1, ó. Então eu vou por todo o cabelo do meu cliente aqui. E eu tenho que eliminar isso aqui, mais ou menos, em um minuto e meio aqui. Toda essa marcação do pente 1, ó. Do pente 1. Então eu vou indo por todo o cabelo dele, ó. Pente 1 alto, tá? Não tá acelerado o áudio, como vocês podem ver. Tudo naturalzinho. Tudo normal. Tudo sem edição. Né? O básico da edição. Só pra mostrar pra você que você também consegue dominar um degradê rápido. Mas você precisa utilizar uma única técnica pra você conseguir dominar qualquer tipo de cabelo e fazer com rapidez e qualidade. Eu sei que muitas pessoas falam assim, é impossível fazer um corte bom e rápido. Eu vou provar pra você que você consegue. Mas você precisa utilizar uma técnica específica. E você precisa se dedicar o máximo nessa técnica pra você poder ser muito bom a ponto de você conseguir cortar qualquer cabelo com ela. Aí sim você vai conseguir ser bom. Que é o que basicamente eu fiz. Ou seja, eu tô pegando essa técnica aqui, ó. Técnica fácil, tá? Que é zero baixa, zero alta. Pente 1. Pente 1 e meio alto. Pente 1 e meio baixo. O 2, se precisar. E agora eu tô aqui só com o pentinho alto. Pente 1 intermediário. Tirando toda... Toda a marcação do cabelo dele, ó. Ó. E ou seja, o cabelo dele já vai ficando disfarçado, ó. Ó. Tirando bem todas as marcações, ó. Não é 1 e nem 2, não. São todas as marcações. Trabalhei com o pente 1 alto, 1 intermediário e 1 baixo. E agora vamos trabalhar com o nosso pente meio alto, ó. Ó. Meio alto e intermediário, tá? Tirando todas as marcações. Ó. Vamos tirando todas as marcações, como vocês podem ver. Ó. Penteando pra baixo. E vamos dando continuidade, ó. Ó. Do outro lado eu vou seguindo do mesmo jeito, ó. Ó. Meu pente intermediário alto. E logo em seguida, eu vou pro intermediáriozinho um pouco mais regulado, ó. Ó. Tirando todas as marcações do meu degradê, ó. Vai sair todas as marcações aqui? Não, não vai sair todas as marcações. Mas o básico bruto vai sair, ó. Ó. Sete minutos, ó. Sete minutos já. Ixi, tem que acelerar, hein. Agora, pontinha da zero alta tirando alguns detalhes, um ou outro. E olha como vai ficando. E vai seguindo o resultado legal. Agora, o próximo passo aí, só pra vocês entenderem, vai ser agora a gente trabalhar aqui com esse risquinho, ó. Ó, para de mastigar, por favor. Ó. Eu vou com o risquinho aqui, ó. Do mesmo jeito que tava, ou seja, eu não tô mudando nada no corte dele, tá, pessoal? Tô só seguindo aqui o resultado que já tava. Quantos minutos? Oito minutos? Sete e quarenta. Sete minutos e quarenta. E agora, é alinhar aqui o pezinho do meu cliente, ó. E esse tá sendo meu degradê já finalizando, ó. Então agora eu vou limpar o pezinho dele. E você, só pra mostrar pra vocês, que vocês também conseguem fazer um degradê rápido e com qualidade, tá? Quantos minutos? Agora oito? Oito. Oito minutos. Ó, a minha máquina, ela é bem baixinha. Tá vendo aqui, ó. Então você pode perceber que às vezes ela até parece estar mais baixa. E agora o que você vai fazer? Dá uma quebrada aqui no degradê, ó. Ó. Isso aqui é de lei você fazer, tá, pessoal? Então, independente aí se é rápido ou não, eu tenho que trabalhar nisso aqui. Porque eu tô encaixando o cabelo do meu cliente, ó. 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 Tem muita gente que não gosta de utilizar tesoura de desbaixe. Mas eu acredito que um degradê sem a tesoura de desbaixe, ele não fica tão bom não, tá? Baixa cabeça. Isso aí. Ó. Finalizo aqui agora. E é só limpar com a navalha e o cabelo dele já está pronto. Olha como já ficou aí o cabelo dele. Mostrando pra você que não precisa fazer um degradê. Do barbeiro e sim pro cliente. Agora é só limpar com a navalha e o cabelo dele já está pronto. Ó. Agora o que a gente vai fazer? Limpar. Com a navalha, tá vendo aqui, ó? Ó. Vou por todo o cabelo dele. E limpando. E agora do outro lado eu vou fazendo aqui o mesmo processo, beleza? Lembrando que isso aqui é um corte, tá, pessoal? Pro dia a dia, tá? Só que não é corte pra barbeiro, não. E muita gente acaba não fazendo grana, acaba não conseguindo entregar uma qualidade legal. E acaba, tipo assim, às vezes passando o dia inteiro na barbearia, porque fica fazendo corte pra barbeiro. E aí fica fatigado da profissão. Ai, meu Deus, mano. E agora? Não ganho mais dinheiro com a barbearia? Não ganho porque você está cheio de cliente, coloca o horário marcado na barbearia e passa uma hora, duas horas no cabelo. Sendo que você poderia passar ali de boa 15, 20, 40 minutos, 30 minutos, vai. 30 minutos são o tempo ideal no cabelo e ficaria com a mesma qualidade, beleza? Então esse é o resultado do meu corte, né? Já passou aí dos seus 10 minutinhos. Passou não, né? Chegou os seus 10 minutinhos agora. Vou só limpar ele aqui, ó. E aí meu cliente, ele custa o cabelo molhado e esse é o resultado do cabelo dele. Eu vou só molhar aqui, ó, pra poder abaixar o volume. Só para você acertar ou não, tá? Aí. E esse aqui, pessoal, é o resultado do cabelo finalizado, fechou? Espero ter ajudado cada um de vocês. Se você quiser aprender mais técnico pra dominar um degradê com mais rapidez, com mais qualidade, aprender a fazer corte artístico, participar de chamadas ao vivo no Zoom comigo, é só clicar no internet na bio e fazer parte da minha comunidade Miles Academy Online. Eu tenho certeza que a tua evolução lá vai ser garantida, tá? E como que funciona a Miles Academy? Você paga um valor mensal pra poder participar dessa comunidade, tem acesso a um grupo VIP e fora mais de 100 aulas e aulas por semana ainda de corte, finalização e muito mais, tá bom? Vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos aí. Acompanhe o corte dele aí detalhe por detalhe e é nóis, hein? Tchau, 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 tchau.